Nessa época do ano é quase impossível resistir a uma pamonha quentinha. Com tantos sabores, fica difícil escolher qual pamonha saborear. Eu gosto muito da pamonha de frango, com carne seca, né? Que aí dá um gostinho a mais assim na pamonha. Serve como uma refeição. Isso, isso. Uma refeição. Aí leva uma de doce que é a sobremesa. Apesar de apetitosa, a pamonha deve ser consumida de forma moderada, já que uma pamonha de 160 gramas tem, em média, 300 calorias. Normalmente, quando eu como, eu pego uma de cada. Aí eu fico com uma de sal, uma doce e normalmente eu pego a mora para levar para casa. A mudança de clima deixou o produto mais apetitoso, o que fez disparar a venda de pamonhas em Goiânia, em relação aos períodos mais quentes do ano. Nessa pamonharia, as vendas quadriplicaram. A produção média é de 600 pamonhas por dia, mas com o início das chuvas, subiu para 2 mil pamonhas por dia. E haja milho para tanta pamonha. Para conseguir atender a demanda, a pamonharia gasta por dia cerca de uma tonelada e meia de milho. E chega assim, ó, fresquinho, direto da roça, pronto para fazer uma pamonha de qualidade. E por falar nisso, o preço do milho se mantém estável há pelo menos dois meses. Mas outros produtos subiram muito de preço. Marcelo, isso pode influenciar no valor final do produto? Sim, isso pode influenciar no valor final do produto. Aí de vista que nos últimos meses, nós tivemos vários aumentos de vários produtos, né? Como açúcar, o óleo, o gás aumentou. O preço, a gente não repassou o que deveria repassar para o nosso cliente. A gente está segurando. Nessa outra pamonharia, o proprietário também comemora o aumento na venda de pamonhas. Mas para isso, Daniel precisa bancar o aumento do custo de alguns produtos. O açúcar, você pagava aí R$ 6,00, R$ 7,00 em 5 kg. Hoje você está pagando R$ 17,00, né? Em 5 kg de açúcar. O óleo de cozinha, você pagava antigamente aí, R$ 3,00, o máximo, R$ 3,50. Hoje você está pagando aí R$ 7,39. Até os clientes preferem pegar a pamonha na loja, para evitar pagar a taxa de entrega. Quando o cliente chama no delivery, ele já pergunta o preço da pamonha, nós informamos o preço, ele já pergunta se tem taxa. Nós colocamos a taxa porque a gasolina, o litro, está quase R$ 7,00. Não tem como você fazer uma entrega, deslocar o entregador sem cobrar a taxa de entrega.